Não senti meu ser, vou te amar, vou te amar, enfim, não quero te perder Amor, te amo, vem dançar comigo, vem me fazer feliz, dançando reggae, é demais Vamos observar, oh baby, vamos observar, oh baby Só você vai deixar feliz o meu coração, tô dançando reggae com você, pega minha mão Amor, te amo, vem dançar comigo, vem me fazer feliz, dançando reggae, é demais Vamos observar, oh baby, vamos observar, oh baby É do balanço, vai Balançando reggae Amor, te amo, vem dançar comigo, vem me fazer feliz, dançando reggae, é demais Vamos observar, oh baby Vamos observar, oh baby Só vocês vão deixar feliz o meu coração, tô dançando reggae com você, pega minha mão Amor, te amo, vem ficar comigo, vem me fazer feliz, dançando reggae, é demais Vamos observar, oh baby Vamos observar, oh baby Vamos observar, oh baby Vamos observar, oh baby É do balanço Essa é a nossa rua, não sei o que eu faço Vamos observar, oh baby Vamos observar, oh baby